A saída do Egito é composta por quatro passos. O primeiro, sair do Egito. O segundo, atravessar o mar. O terceiro, andar pelo deserto. E o quarto, chegar a Eretz Israel. Cada passo, ele representa algo nas nossas vidas. Sair do Egito representa sair de todas as limitações que temos. Principalmente as crenças limitantes, que são os pensamentos que limitam a gente. Ah, eu não vou conseguir me dar bem com a minha família. Ah, eu não vou conseguir ser bem sucedido no trabalho. Ah, eu nunca vou conseguir conquistar aquilo. A gente tem que colocar em dúvidas esses pensamentos. E falar pra nós mesmos que a gente vai se esforçar e vai conseguir sim. Porque através da ajuda de Hashem e do nosso esforço, a gente vai conseguir o resultado desejado. É claro, tem coisas que são impossíveis. Tem coisas que são muito difíceis, principalmente dependendo do perfil de cada um. Mas de modo geral, a gente é super capaz de realizar milhões de coisas. Então, a gente não pode ter esses pensamentos que limitam a gente. Que eles acabam sendo um Egito pra gente. A gente tem que ter um pensamento expansivo. Um pensamento de expansão. Querer é poder. Nada pode impedir a força de vontade. Como diz o Talmud, O segundo passo que é atravessar o mar, significa superar e enfrentar os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas inseguranças. Todos nós temos preocupações. A diferença é que uns ficam paralisados e uns enfrentam e uns superam. Então, vamos atravessar o mar, vamos superar nossos medos, vamos enfrentar nossos medos. Depois, a gente tem que atravessar o deserto. Uma jornada de amadurecimento, de evolução, com muito cuidado, sem olhar pra trás, sem pensar no Egito, sem querer a vida anterior. Porque a gente tá num processo de evolução. A gente tá num processo de amadurecimento. Então, vamos olhar pro futuro, vamos olhar pra frente. O deserto, ele é calor, ele é seco, não tem água. É uma jornada muito desafiadora. Mas, pouco a pouco, com a constância e com o tempo, a gente consegue atravessar ele. E, no final, o quarto passo, chegar à Eretz Israel, a Terra Santa, a Terra da Liberdade. Hoje, o maior propósito e o objetivo de Pesach é ser livre. Tá conectado com Hashem. Nossa Nechama, estar livre pra fazer o certo, não fazer o errado. Infelizmente, hoje, no pós-modernismo, as pessoas costumam falar, não tem certo e errado. E isso é um erro. Tem certo e errado. E o certo e errado, ele tá no guia, na orientação que Hashem deu pra gente, que é a nossa Sagrada Torá. Que possamos tomar boas decisões, fazer o certo, fugir do errado, sermos livres verdadeiramente e ter um Hag Sameach.